Olá, meu nome é Israel, eu sou o criador do canal Mini Espaço Rural na Cidade do Israel e hoje eu venho trazer esse vídeo em agradecimento aos 200 inscritos do canal. Esse vídeo está atrasado, não é 200 inscritos, agora é de 234, mas mesmo assim eu estarei agradecendo e dizendo muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando, dando like e divulgando o meu canal aos seus amigos. E agora eu venho trazer novos vídeos a vocês do meu canal. Então, eu estou começando uma nova, como eu posso dizer, um novo projeto de vídeos. Então esses vídeos que eu postei agora, esses vídeos de trás, foram os primeiros vídeos, foram testes e agora eu estarei trazendo novos vídeos e melhor para vocês. Então, quem não gostou dos tipos de vídeos daqueles que eu postei, ignora aqueles e comece daqui para frente. Estarei postando vídeos de como plantar, estarei postando desenvolvimento e estarei postando a colheita. E quero que você, inscrito do meu canal, deixe no comentário deste vídeo, assuntos para os meus vídeos, porque eu estarei fazendo o que vocês queiram saber, não o que eu penso em fazer para vocês, porque muitos não gostam e muitos gostam. Então, você inscrito, deixe aqui no comentário deste vídeo, as ideias que vocês têm e as dúvidas que vocês queiram saber sobre hortas. Como plantar, como cuidar e tal. Então, este vídeo especial aos avisos e também avisar que o canal será Mini Espaço Rural na Cidade do... Mini Espaço Rural na Cidade. Não tem mais do Israel. Então, é Mini Espaço Rural na Cidade. E quem não sabe meu nome é Israel, eu tenho um Facebook sobre o canal, que é só Mini Rural. A página do Facebook é Mini Espaço Rural na Cidade. E a comunidade no Google+, também, é Mini Espaço Rural na Cidade. Para quem quiser me seguir e entrar em contato comigo, meu Facebook é Mini Rural. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também na continuação do canal. E muito obrigado a todos vocês que estão assistindo este vídeo. E muito obrigado a todos vocês que estão assistindo este vídeo.